Olá, tudo bem com vocês? Este é um sabão limpa cheiros com cravo e citronela ficou nessa lindeza muito bom para eliminar cheiros de pisos, principalmente quem tem pet, de banheiros, até de nossas louças muito fácil com nossa base concentrada então, bora lá fazer? primeiramente vou pegar a minha base concentrada para diluir vou abaixar o pH, colocar as minhas tinturas, as duas, citronela e cravo usando esta base maravilhosa, aqui tem cerca de 3 a 4 litros foi feito em janeiro e estou utilizando agora esta parte em abril três meses se passaram, continua nessa lindeza, nessa espessura, sem nenhuma mudança, sem nenhum resíduo então, realmente, amido ou fótero, eu não lembro qual que eu usei nessa, mas é um dos dois fica muito, muito boa mesmo aquele cravo que eu fiz uma tintura que está no canal eu não joguei fora os cravos, porque era uma boa quantidade eu guardei na panela com água, fervi agora, cerca de 1 litro, 1 litro e meio de água e vou utilizar aqui ainda saiu cheirosa esta água apesar do cravo ter sido reaproveitado após fazer a tintura não é novo, e é uma erva que a gente consegue extrair o cheiro seja em chá, em tintura, muito bom continua grossinha ainda a minha base ela não ficou fininha não, com esse 1 litro e meio de água e eu tenho que mexer em volta na bacia, porque senão em volta fica grudado de tão grossinha que ela está coloquei uma aguinha lá na vasilha, para aproveitar o restinho e joguei aqui, mais meio litro aproximadamente parece que ficou mais grossa ainda, depois que eu coloquei essa água fria e é normal em sabão, a gente coloca água fria acaba sendo um pouco um choque e ela ainda está bem grossa vou agora pegar as minhas tinturas eu vou usar um pouquinho de cada uma a de citronela e a de cravo vou usar 100 ml de cada uma porque eu tenho as duas se você não tem as duas, coloque só uma ou a que você tiver eu gosto de combinar o tipo de erva com o tipo de sabão então isso é seu critério esta aqui é apenas uma ideia coloquei, mexi bem está bem perfumadinho é um perfume suave de ervas não é igual uma essência sintética, tá gente? bem, o pH estava bem roxão como eu pretendo colocar uma parte como detergente eu vou abaixar esse pH com vinagre vou colocando aos poucos e medindo colocando aos poucos e medindo continua roxo, continuo colocando sempre de pouquinho coloquei um pouco de água porque está bem grosso e assim eu vou até o pH ficar verde escuro pelo menos porque eu não quero estragar minhas mãos eu vou usar uma parte para a louça e assim foi até chegar nesse verde escuro olha o tanto de papelzinho por isso eu cortei pequenininho porque eu uso um monte às vezes sim, às vezes não já preparei etiqueta ficou numa textura linda o vinagre deixa transparente usei mais ou menos um 100 a 200 ml não medi porque não adianta medir cada um vai usar o tanto que precisa para o seu sabão tem que ir medindo o pH com a fitinha isso sim coloquei uma colher de sabão na jarra com água para ver se está espumando está espumando sim está bastante espumoso porque a gente tem aquela ideia que é verdade que às vezes o vinagre pode tirar a espuma deixar o sabão sem espuma por isso que até a gente usa em amaciantes mas ainda está bom de espuma então posso usar como detergente porque ninguém merece um detergente que não espuma nada quando usamos vinagre é bom fazer esse teste para ver se está espumando agora eu já vou engarrafar o meu sabão de citronela e cravo essa garrafa menor eu vou colocar o que eu vou usar para detergente e vou deixar uma parte maior para limpeza de chão de banheiro de pets porque é ótimo para tirar cheiro sim tem vinagre, cravo e citronela eu adoro bom, engarrafei essa já vou colocar a etiqueta assim que você coloca coloque os dados e as datas do seu sabão é muito importante isso porque de cabeça a gente esquece então ficou assim rendeu 7,5 litros usei vinagre e as duas tinturas cravo e citronela use a que você tiver sendo erva é bom gostou desse vídeo curto? então curte, comenta, compartilha até o próximo